Estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo pela nossa TV Nazaré, comentando sobre um instrumento de trabalho do Vaticano sobre o próximo sínodo que irá ser realizado no mês de outubro e onde o Papa Francisco, juntamente com o representante dos bispos do mundo inteiro, irão discutir sobre o tema da família. É de fato um sínodo muito esperado, um sínodo que está sendo muito acompanhado também por todas as realidades, não somente do ponto de vista da igreja, mas de setores também da sociedade, devido à grande importância realmente, tanto do ponto de vista religioso, mas também do ponto de vista civil, sobre a imagem de família. Como hoje um cristão, como nós, ou então como a igreja deve afrontar os desafios que se colocam hoje em relação à família e as possíveis respostas também como pastores. Lembrando que é importante nós sempre nos conscientizarmos de que passou-se, isso é uma impressão própria do Padre André, se passou daquela fase onde se responde a críticas. Em que sentido? Hoje, esse sínodo, muitas vezes ele poderá ser mal interpretado em determinados pontos pelo próprio fato, quem sabe, de achar que se está fazendo uma revolução na igreja, no que diz respeito ao fato de mudar a essência da igreja e usar esse discurso para poder fazer outros discursos, que até o próprio Papa Francisco já chamou a atenção também. Isso foi motivo até mesmo de coletiva de imprensa, ao comentar certas passagens, por exemplo, ou frases do Papa Francisco, que na verdade, tiradas de contexto, são interpretadas de uma outra forma, e, portanto, o cuidado que realmente se deve ter no que diz respeito, sobretudo, a essa temática, que é uma temática muito importante e que vai nos ajudar muito, sobretudo do ponto de vista pastoral. Nós iremos falar, então, hoje, a partir do documento, do Instrumento Laboras, para quem está começando a nos acompanhar, nós estamos comentando este documento, que é um documento, o documento, ele é fruto, ele é conclusão de várias contribuições que o mundo todo deu relacionados aos desafios, ao contexto e a própria ideia daquilo que se tem de família na igreja e na sociedade. É um documento que realmente não é fruto de um grupo somente, mas é uma contribuição do mundo inteiro, de todas as dioceses do mundo, que contribuíram dando suas respostas e, dessa forma, então, se elaborou este documento. O documento, ele é muito rico, mas nós iremos, realmente, infelizmente, à causa do tempo, somente comentar determinadas passagens que são interessantes, realmente, para nós e que nos ajudarão muito a poder acompanhar o sínodo, acompanhar também as discussões. Então, nós iremos, meus irmãos e irmãs, falar do que o documento nos fala, antes de tudo, que é a questão da recepção do conceito família e trabalhado pastoralmente. Nós, então, no segundo capítulo do documento, ele fala sobre o conhecimento da Bíblia sobre a família. Então, significa dizer o que se entende hoje como família a partir da Sagrada Escritura. O documento fala dessa forma, de uma forma bem sintética, que a nossa época eclesial caracteriza-se por uma ampla redescoberta da Palavra de Deus na vida da igreja. A retomada da Sagrada Escritura em âmbito eclesial marcou, de maneira diferenciada, da vida das dioceses, das paróquias e das comunidades. Contudo, das numerosas respostas e observações recebidas, resulta que o conhecimento, a comunicação e a recepção dos ensinamentos da igreja relativos à família se dão em modalidade bastante diversificadas, segundo as experiências familiares, o tecido eclesial e o contexto sociocultural. Nas zonas onde é viva uma tradição cristã e onde há uma pastoral bem organizada, encontram-se pessoas sensíveis à doutrina cristã sobre o matrimônio e a família. E outras partes, por diversos motivos, encontram-se muitos cristãos que ignoram a existência destes ensinamentos. O primeiro dado, que foi constatado em base às respostas que viram no mundo inteiro, que o conhecimento sobre a família, por meio da Sagrada Escritura e dos documentos da igreja, em alguns lugares acontecem, em outros não acontecem ou se acontecem, mas de uma forma muito diferenciada. Ou seja, cada um toma a sua ideia sobre o que é o conceito de família, ou a interpretação da própria Sagrada Escritura e da tradição, e assim não se chega realmente a uma conclusão. A tal ponto de que até mesmo entre cristãos se percebe, como diz aqui o documento, ignorar a existência dos ensinamentos sobre a família. E isso é muito perigoso. Por quê? Porque isso significa dizer que muitas vezes se interpreta de uma forma errônea, e então muitas pessoas que talvez seguem aquela interpretação, acabam por ter uma imagem da igreja, ou uma imagem do próprio conceito de família que a igreja tem, de uma forma muito deturpada. Então, para uma primeira constatação que as contribuições que vieram do mundo, as constatações observadas em relação a isso. Depois, o conhecimento da Bíblia sobre a família. Então, em geral, pode-se dizer que o ensinamento da Bíblia, sobretudo dos evangelhos e das cartas paulinas, é hoje mais conhecido. Contudo, da parte de todas as conferências episcopais, afirma-se que há ainda muito a fazer para que ele se torne o fundamento da espiritualidade e da vida dos cristãos também, em referência à família. Vocês percebem aqui uma observação realmente do ponto de vista dessas contribuições, que as conferências episcopais no mundo inteiro, elas observaram o quanto que ainda precisa-se realmente fazer da Sagrada Escritura o fundamento da espiritualidade da família. Hoje, por exemplo, você se deparar com textos como o do livro do Gênesis, O homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá sua mulher, e os dois serão uma só carne. Portanto, que Deus uniu, o homem não separe. Esse, por exemplo, é o fundamento por excelência daquilo que hoje também nós acreditamos que seja o matrimônio. Mas muitas vezes se desconhece. Quando você fala de um livro do Gênesis, ou das próprias cartas de São Paulo, quando se fala sobre o matrimônio, bodas de Caná, por exemplo, todos os textos relacionados à família muitas vezes se desconhecem. Para poder se entender por que a igreja hoje fala de determinadas interpretações que não coincidem com a doutrina cristã e que muitas vezes se diz que podem ser possíveis respostas que a própria igreja deveria dar e não dar e assim por diante. Então, se observa, antes de tudo, que uma das coisas que nós acompanhamos é o desconhecimento, então, daquilo que é a figura da família para a Sagrada Escritura, para o magistério da igreja. O conhecimento dos documentos da igreja, como fala aqui, o conhecimento dos documentos conciliares e pós-conciliares do magistério sobre a família por parte do povo de Deus parece ser geralmente escasso. Sem dúvida, há um certo conhecimento deles por parte dos especialistas em âmbito teológico. Contudo, estes textos não parecem permear profundamente a mentalidade dos fiéis. Nós hoje temos inúmeros documentos, sobretudo a partir do Conselho Vaticano II, que falam sobre ideia de família. São interpretações e até mesmo imagens muito nítidas, percursos pedagógicos interessantes de conhecimento e entendimento sobre a figura da família. Aqui também se fala da necessidade de sacerdotes e ministros preparados. Então, o que foi que veio como observação também do mundo inteiro sobre isso? Algumas observações recebidas atribuíram a responsabilidade da escassa difusão deste conhecimento aos próprios pastores, que segundo o parecer de alguns fiéis, eles mesmos não conhecem em profundidade o argumento matrimônio-família dos documentos e nem parece que tem os instrumentos para desenvolver esta temática. De algumas observações recebidas, pode-se deduzir como os pastores, por vezes, se sintam inadequados e preparados para tratar problemáticas que se referem à sexualidade, à fecundidade, à procriação, de modo que muitas vezes se prefere não enfrentar estes temas. Em algumas respostas, encontra-se também uma certa insatisfação em relação a alguns sacerdotes que parecem indiferentes em relação a alguns ensinamentos morais. O seu desacordo com a doutrina da igreja gera confusão entre o povo de Deus. Por isso é pedido que os sacerdotes sejam mais preparados e responsáveis ao explicar a palavra de Deus e ao apresentar os documentos da igreja relativos ao matrimônio e à família. Esse parágrafo eu fiz questão de poder ler na íntegra para todos vocês. Ele, sobretudo, é relacionado também a mim, ou seja, como sacerdote, onde se constata nas respostas que vieram ao Vaticano sobre essas questões, de que muitas vezes a falta de entendimento ou até mesmo a falta de conhecimento do que é a família na Sagrada Escritura e nos documentos da igreja tem como responsabilidade a falta dos pastores em poder ajudar o povo a entender essas questões. Aqui são quatro pontos até mesmo que a gente pode identificar de respeito ao parágrafo. O primeiro é justamente esse, a escassez da interpretação da Bíblia e da Sagrada Escritura sobre a família por parte de alguns fiéis que parecem não conhecer por causa justamente de pastores que muitas vezes se sentem inadequados, impreparados para tratar problemáticas que referem-se à sexualidade, à fecundidade, à procriação, de modo que muitas vezes se preferem nem enfrentar esses problemas. Então isso de fato é uma constante que a gente pode perceber. Muitas vezes você, quem sabe, já se deparou com situações tipo um padre me fala de uma forma, um outro padre me fala de uma outra forma. E isso, como diz aqui, reconhece as próprias contribuições do mundo inteiro, das conferências episcopais, isso gera uma certa confusão porque até mesmo aquele sacerdote que procura dizer as coisas como elas são, ele é entendido como aquele que não sabe ou aquele que, porque o outro disse que eu poderia fazer determinadas coisas, quando na verdade eu não posso ou não posso de uma forma específica. Então isso realmente é uma realidade muito difícil que nós encontramos e é uma das constatações então que vieram como contribuição para essas reflexões que se terá sobre o síndrome da família. Nós voltaremos daqui a pouco com o nosso programa Conversa com o Meu Povo. Voltamos com o programa Conversa com o Meu Povo, falando sobre o documento que foi elaborado pelo Vaticano e que ajudará o Papa Francisco e os bispos do mundo inteiro que estarão reunidos no próximo mês de outubro para o síndrome do extraordinário da família. Ou seja, a temática da discussão no Vaticano será realmente sobre as questões fundamentais, pastorais, teológicas e doutrinares no que diz respeito à figura da família. Estávamos comentando, falando sobre aquilo que o documento nos fala, sobre algumas impressões que essas respostas que vieram do mundo inteiro tiveram no que diz respeito a algumas coisas que devem ser levadas em consideração. Nós falávamos então sobre, por exemplo, o conhecimento da Bíblia sobre a família. Se constatou que esse conhecimento realmente é algo que ele não é eficaz pelo desconhecimento realmente de algumas realidades, o desconhecimento também dos documentos do magistério. O que o magistério realmente nos fala sobre a família? Documentos importantíssimos, encíclicas papais que falam sobre a família. E hoje nós ainda acompanhamos desafios pastorais que realmente muitas vezes nos fazem realmente tribular no que diz respeito a uma atenção pastoral de uma maneira bem mais eficaz. Falávamos que foi constatado também a necessidade de sacerdotes e ministros preparados para lidar com essas questões familiares, porque as próprias conclusões que vieram e as constatações é que muitas vezes o desconhecimento da própria Sagrada Escritura e de alguns documentos da igreja é a causa também de sacerdotes ou ministros que não estão preparados para afrontar esse tipo de situações e muitas vezes até acabam dando uma espécie de impressões pessoais subjetivas que não coincidem com aquela da igreja. Uma constatação que foi nos dada aqui próprio pelas conferências episcopais no mundo inteiro. Depois existe aquilo que nós chamamos de acolhimento diversificado do ensinamento da igreja. Um bom número de conferências episcopais observa que onde é transmitido em profundidade o ensinamento da igreja com a sua genuína beleza humana e cristã é aceito com entusiasmo com grande parte dos fiéis. Quando se consegue mostrar uma visão global sobre o matrimônio e família segundo a fé cristã então percebemos da sua verdade, bondade e beleza. O ensinamento é aceito em maior medida onde há um caminho real de fé por parte dos fiéis e não só uma curiosidade momentânea sobre o que a igreja pensa acerca da moral sexual. Então aqui se está constatando que as observações que vieram nos falam de que aquelas realidades presentes no mundo onde se há uma fé enraizada, algo realmente profundo no que diz respeito ao que se acredita pela fé se desenvolve mais tranquilamente e serenamente as questões relacionadas à família. Agora, por outro lado, muitas respostas diz o documento confirmo que também quando o ensinamento da igreja sobre matrimônio e família é conhecido muitos cristãos manifestam dificuldade em aceitá-lo integralmente. Em geral, são mencionados elementos parciais da doutrina cristã mesmo se relevantes onde se observa uma resistência em diversos graus como por exemplo em relação ao controle dos nascimentos, divórcios e novas núpcias homossexualidade, convivência, fidelidade, relações pré-matrimoniais fertilização in vitro e etc. Muitas respostas confirmam, ao contrário o ensinamento da igreja sobre a dignidade e o respeito pela vida humana sejam mais amplamente e facilmente aceitos pelo menos em vias de princípio. Então existe realmente uma certa dificuldade de aceitação integral daquilo que a própria igreja fala sobre o que diz respeito às questões matrimoniais uma constatação que será discutida e afrontada também ali no sínodo dos bispos. Também o documento fala de algumas dificuldades da recepção daquilo que a igreja fala sobre o matrimônio sobre a sacralidade do matrimônio e sobre até mesmo os outros sacramentos. E o documento fala algumas conferências episcopais observam que o motivo da resistência aos ensinamentos da igreja sobre a moral cristã é a falta de uma autêntica experiência cristã de um encontro pessoal e comunitário com o Cristo que não pode ser substituído por apresentação alguma mesmo se correta de uma doutrina. É muito importante isso aqui. Ou seja, a dificuldade muitas vezes de se entender a igreja no que ela se pronuncia sobre questões morais sobre questões de sexualidade ou até mesmo de ordem natural homem e mulher como isso deve ser visto ou então como entender os desafios hoje como o divórcio a homossexualidade e tantas outras realidades como se observa aqui muitas vezes a dificuldade para se entender a interpretação desses fatos é o próprio motivo de não se encontrar com Jesus Cristo e fazer uma experiência profunda de espiritualidade e de fé muitas vezes se pode fazer realmente uma apresentação correta sobre a doutrina mas é claro que eu posso até falar de uma forma brilhante sobre e fazer uma exposição daquilo que a igreja pensa sobre família e assim por diante fazer uma explanação linda sobre a moral cristã e tudo aquilo que a igreja entende mas tanto para mim como padre como para muitas pessoas se eu não falo antes de tudo como resultado de uma experiência pessoal e concreta com Jesus Cristo por meio da minha fé não terá verdadeiramente eficácia as discussões e aquilo que muitas vezes não se entende sobre os pronunciamentos da igreja isso foi aquilo que foi observado nesse momento seja é necessário de tudo realmente fazer essa experiência pessoal com Jesus Cristo para que se possa entender de uma forma correta a doutrina nesse contexto diz o documento lamenta-se a insuficiência de uma pastoral que se preocupa unicamente em administrar os sacramentos sem que a isto corresponda uma verdadeira experiência cristã cativante além disso a maioria das respostas frisa o crescente contraste entre os valores propostos pela igreja sobre o matrimônio e família e a situação social e cultural diversificada em todo o planeta releva-se unanimidade nas respostas também em relação aos motivos de fundo das dificuldades na aceitação do ensinamento da igreja as novas tecnologias difusivas e invasivas a influência dos meios de comunicação a cultura hedonista o relativismo o materialismo o individualismo o crescente secularismo a prevalência de concepções que levaram a uma excessiva liberalização dos costumes em sentido egoísta a fragilidade das relações interpessoais uma cultura que rejeita escolhas definitivas condicionada pela precariedade pelo provisório típica de uma sociedade líquida do usa e coloca e bota fora do tudo e já valores apoiados pela chamada cultura do descarte e do provisório como recorda frequentemente o Papa Francisco então aqui nós estamos percebendo que algumas dificuldades de recepção do ensinamento da igreja e da sua doutrina e do que ela pensa sobre família tanto na Sagrada Escritura como na sua tradição é justamente a causa primeiramente de uma falta de espiritualidade que possa me ajudar e possa resultar nas discussões relacionadas à moral ou em tantas outras situações que realmente eu me encontro e que como desafios muitas vezes me interpelam a dar uma resposta como por exemplo no meu caso como um padre um paroco e de tantas outras formas depois nos fala que antes de tudo a interpretação o contraste entre os valores propostos pela igreja sobre o matrimônio e família e a situação social e cultural diversificada em todo o planeta releva-se portanto unanimidade nas respostas também em relação aos motivos de fundo das dificuldades na aceitação do ensinamento da igreja e aí nós vemos o elenco o relativismo o secularismo a cultura do descarte como nos frisa o Papa Francisco há quem recorde diz o documento os obstáculos devidos ao prolongado domínio de ideologias ateias em muitos países que criaram uma atitude de desconfiança em relação ao ensinamento religioso em geral também aqui como é uma resposta que é a contribuição do mundo inteiro relacionado a família então se percebe também que alguns países onde se viveu realmente regimes de ideologias ateias fazem com que as pessoas tenham desconfiança em relação ao ensinamento religioso e assim por diante e assim o documento conclui essa parte falando de que para se enfrentar essas dificuldades constatadas nas respostas que vieram se deve promover o melhor conhecimento do magistério da igreja então é decisivo estabelecer relações com os centros acadêmicos adequados e preparados sobre temáticas familiares a nível doutrinal espiritual e pastoral algumas respostas referem ligações proveitosas a nível internacional entre centros universitários e dioceses também em zonas periféricas da igreja para promover momentos formativos qualificados sobre matrimônio e família então dessa forma nós estamos vendo aquilo que é de fato ponto de partida para as discussões que serão feitas no síndodo que você está tendo agora oportunidade de poder confrontá-las vê-las acompanhá-las para que antes de tudo nós possamos realmente rezar o Espírito Santo para que o sínodo seja de fundamental importância e sobretudo de conclusões eficazes para aplicações pastorais em relação aos desafios que hoje nos encontramos como família o Senhor esteja convosco ele está no meio de nós abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém